Lida louca e mimada Sabe do poder que tem e não tem medo de usá-la Ela só quer viajar, ela só quer viajar Da noite pra praia, da praia pra casa, da casa pro lar No drop é alucinante, constante da onda eterna Quem reina é ela no reino do mar Ela só quer viajar, ela só quer viajar Ela só quer viajar daqui pra qualquer lugar A gata risca e droga, linda louca e mimada Bendito seja o homem que possa conquistá-la Quem tem na mina por cento é quente Tem que ver de perto, ela é doce e salvá-la Embalada ela dança, uma criança na madrugada Sua maquiagem, suas tatuagens, sua proteção Chama uma atenção que seu pai não pôde dá-la Olha dentro dos meus olhos, joga o cabelo Bota o óculos, fica ainda mais charmosa No caminho de volta pra cá Tira-lê que vai pra praia, joga o dinha, bebe água Tem uma vida agitada, mas a pele vem tratada Como pode se trocada? E ao mesmo tempo, louca Um homem que já teve sua companhia Jamais se satisfaz com muita troca de roupa Mil vezes até decidir a melhor Já foi muito magoada, por isso mágoa sem dó Pra ter sua companhia, só se ela simpatizar Tem seu carro, tem sua casa, seu dinheiro pra pagar Tem uma frase que repete e segue, que a paz tutua Não me importa onde estamos, nossa mente é nosso Ela só quer viajar Ela só quer viajar Da noite pra praia, dá pra casa da casa pro lado Drop é alucinante, constante não Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Meu Deus, ela só quer que a gripe passe Meu Deus do céu Boa noite Good evening E aí, gente, tudo certo? Ai, meu Deus do céu Eu tô com uma gripe Que instalou aqui Mudança de clima, né? E aqui o ar-condicionado fica ligado 24 horas praticamente Então hoje eu realmente atacou a gripe Eu tava deitada no sofá Por isso que eu também tô inchada Mas Eu tinha um compromisso aqui De fazer essa live E vai vir uma convidada aí, né? Uma pessoa aí Que eu, né? Eu tava pensando Quem? Assim, eu queria uma pessoa importantíssima Mas daí Mas daí eu achei A pessoa mais importante E eu consegui marcar Essa live com a pessoa mais importante Que Eu até tava pensando E colocar ela mais pro final Das lives, né? Lembrando que eu vou fazer o mês inteiro De novembro E eu tava pensando Colocar essa pessoa Pra última semana Que é Paula Carolina E aí, ó Ela já chegou E aí O que acontece? Fui conversar com ela E ela assim Não, bora Eu topo E falei Ah, cara Vamos fazer então Essa semana já Porque vai que a gente Não conseguisse fazer Nas outras semanas, né? E a gente vai conversar Um pouquinho também Do motivo que Foi tudo tão corrido, né? O pós Enfim As nossas vidas São tão corridas E a gente não tava conseguindo Se encontrar Eu falei Cara, vamos fazer Essa live aí Pra gente poder conversar E E pras pessoas Participarem junto Porque eu sei O quanto tem Pessoas torcendo aí Pela nossa amizade E isso é muito importante Hoje no meio da internet Tanta gente Fazendo mal Uma pela outra E a gente tem Uma torcida tão forte, né? Então vamos Vamos rir Vamos se divertir As pálsicas Eu acho que tem Um monte de pálsica aqui Pálsica Pra quem não sabe É Paula e Jéssica E aí a junção Eu separei Algumas perguntinhas Aqui Eu tinha que anotar Num papel e caneta Gente, meu Deus E eu vou chamar A Paula então Pra gente conversar Lembrando Pessoal que Participem o bastante, tá? Mas o que que O foco dessa live Principal É a gente falar Muito do pós-BBB, tá? É claro que a nossa história Começou no Big Brother A gente é muito grata A gente tem muita coisa Pra falar do Big Brother Mas o foco principal É falar mais do pós O que que cada uma Tá fazendo Como que tá a vida Da Paula Principalmente Como influencer Que a gente Acompanha e vê Os trabalhos dela Que ela tá bombando Como digital influencer Então a gente vai falar Muito disso também Tá bom? Então vamos chamar Deixa até arrumar meus cabelos, né? Porque agora ela Já imagina, né? Paula Carolina, meu amor Até gripada Ela não fica com essa cara inchada Amiga, dá um oi aqui Que daí Quando ela der um oi Eu já convido ela Pra 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 compartilhar Temos um monte de pássica Tim Paula Carolina BBB Paulinha Lamei no box É, a gente não vai falar Muito desses detalhes, tá? Eu vou chamar ela aqui, ó Esse meme, né, gente? Do box Meu Deus Chamando Ai, meu Deus Eu tô muito nervosa Hello Ei, amigo Ai, cara Só que eu sou Eu sou eu chorona, né? Sou emotiva Essas coisas É muito pra mim Ainda mais que você faleci Eu quero que você venha Na minha casa Não, a primeira pergunta, tá? Vamos ter chá de casa nova? Sim! Eu quero Quero que você venha Traga seu boy Venha todo mundo aqui Pra gente se divertir A nossa casa tem um quarto de hóspedes Você pode ver que a gente tá aqui Nessa loucura de reforma Sim Mas é justamente pra casa Ficar do nosso jeito De um jeito gostoso Pra receber vocês Receber nossos amigos A família Tudo Então a gente tá aqui Se dedicando Pra ficar tudo Ó, dos Não, eu já bati o olho Na churrasqueira Falei Ai, não Se eles não convidarem os amigos Cara Não Vou ficar já Nem, não Mas nem ia combinar com vocês Né? Paula e Breno Não A gente escolheu justamente pra isso O apartamento é um pouquinho maior Assim Não é grande Mas é um apartamento de 115 metros quadrados Então é Não é grande pra produção Não É porque assim Pros padrões de hoje é grande Né? Porque os apartamentos hoje estão bem Não, principalmente São Paulo Amiga É Pois é Então assim Pra nós dois tá excelente Pra receber vocês também Tô aguardando pra vocês Não, eu fiz a enquete lá de perguntas E o que mais veio era isso Do chá de casa nova Do AP novo Que a gente tá acompanhando as informas E também assim O que fez vocês tomarem essa decisão De ficar em São Paulo Têm bastante dúvida Porque vocês tinham dois lugares Pra ficar perto da família E tomar essa decisão Claro que a gente suspeita Que é por causa do trabalho Suspeita não, né? A gente acredita Que é por causa do trabalho É Realmente foi por causa do trabalho A gente viajava muito pra cá Pra trabalhar São Paulo São Paulo é um polo de tudo A maior metrópole do Brasil aqui Goiânia é uma cidade menor Tem um milhão e meio de habitantes BH já é um pouco maior Já tem quase três milhões Mas não se compara aqui a São Paulo A todas as oportunidades que tem por aqui Era um meio comum que a gente encontrou A gente escolheu um lugarzinho pra gente Eu tive a princípio a ideia Porque eu tava viajando muito pra cá E o Breno topou Eu achei ótimo Ele vir junto Porque a gente que é mulher, amiga Cês sabem Às vezes a gente ficar totalmente sozinha É ruim É por causa de medo mesmo também Entendeu? Além da gente amar a pessoa E querer que a pessoa fique com a gente More junto E querer construir uma vida Infelizmente no Brasil A gente tem muito medo de andar sozinha Em tudo quanto é lugar Então quando ele topou Mesmo antes sendo só provisório Eu amei Porque ele é meu parceiro Ele falou Vou nessa Ir com você e tal E agora Depois que a gente morou um pouquinho junto Viu que deu certo Aí que a gente escolheu Construir a nossa vida junto Entendeu? Então foi muito legal Mas o principal motivo De estar aqui É o trabalho mesmo É de estar no centro Um lugar fácil de viajar De deslocar Então foi mais difícil E a primeira pessoa Que tomou a decisão Tipo, vamos fazer apartamento Juntos foi Laila, né? Foi Laila que falou, né? Gente, vamos agilitar agora Eu quero um lugar maior Aqui pra eu correr Não, mas ela é culpada Oi, xixi Como é que tá Laila? Ela tá ótima Hoje ela tá no Dog Day Porque normalmente a gente leva ela de manhã E busca a noite É a creche que ela fica lá Que é a nossa parceira incrível Mas aqui tá com muito pó hoje E amanhã a gente tem fotos A gente tem trabalho pra animar E a gente vai tirar fotos E é oito horas da manhã Então não daria tempo De eu me arrumar Levar ela no Dog Day Então era melhor ela dormir lá Graças a Deus que a gente tem ela Mas pra ela tá bem melhor aqui também Fofa Eu conheci ela, amiga Eu conheci, né, amiga? Eu conheci a Laila Mas foi uma coisa muito rápida Eu preciso abraçar ela É, agora ela já tá mocinha Tá bocinha Olha só Eu separei umas perguntas Bem inteligentes aqui Eu gostei Até quero agradecer a galera Que participou Porque como eu falei, né, amiga Sobre falar bastante Da nossa profissão Eu também venho Na minha rede social Falando muito sobre influencer Porque depois do Big Brother Eu trabalhava como personal Tu trabalhava na empresa Da tua família E as pessoas viram a gente Fazendo essa transição E hoje trabalhando Pra outras marcas, enfim E aí as pessoas começaram A ter muitas dúvidas De como eu vivia Qual que era o meu trabalho E aí eu resolvi falar Um pouco disso E tu também tomou esse rumo Então eu gosto muito De falar sobre isso Pra tornar a nossa profissão Até mais valorizada, né Que eu agora Assumo como profissão, né Digital Sim, não Com certeza Aqui é uma pergunta Ela perguntou A Renan Eu não tenho o nome dela Dessa Mas ela perguntou Influenciador tira férias Aí eu coloquei Fala um pouco sobre O teu detox virtual Porque eu adotei Esse detox virtual Que tu colocava Eu achei o máximo Meu Deus Eu preciso adotar Isso na minha vida De vez em quando De vez em quando Eu faço isso Não sei se foi tua ideia Tu copiou Mas achei Não, eu não sei Nem de onde Que surgiu essa ideia Essa questão Mas foi justamente Eu me fiz essa pergunta E eu acho que eu perguntei O dia pro seguidor Gente, como é que Que a gente Não entende Não entendia antes Muito da profissão, né Aí eu perguntei Gente, mas e aí Como é que Influenciador tira férias? Porque tem que postar tudo O tempo todo Postar as férias Postar tudo Aí alguém falou assim Postar as férias Mas não é férias Então Não é férias Aí o que que eu fiz? Como eu me vi Eu tive que fazer psicólogo Logo que eu saí do programa Assim, poucos meses depois Então como eu me vi ali Num caos Que a gente tem Um processo de transição Até você acostumar Você também deve ter passado Essa turbulência louca, né Então eu falei assim Não, pera aí Eu preciso cuidar Da minha sanidade Da minha Do meu bem-estar Da minha saúde Aí de vez em quando Eu pego Não tem regularidade É quando eu sinto Necessidade no meu coração Na minha mente Eu falo assim Pera aí Hoje Eu não quero receber nada Tudo bem que a gente receba Muita coisa boa 99% das coisas Que a gente recebe aqui São coisas boas Mas aquele 1% ruim Às vezes afeta mal Então às vezes Eu me privo De receber Qualquer informação Tudo da internet Durante um dia Para eu fazer realmente Um detox Para não chegar A essa parte ruim Entendeu? Então eu adoptei isso Aí eu não tenho Uma frequência Eu vou de acordo Com o meu coração Você fez Aí o que você achou? Então eu não consigo muito Eu faço um Meio período Porque sabe por quê? Eu acho que eu começava Não me senti culpada Mas as pessoas falavam Ai, você está bem? O que está acontecendo? Começava a mandar WhatsApp E sabe? As pessoas mais próximas Até a minha mãe Ficava Está tudo bem E eu falava Mãe, eu só estou Tirando um dia Para mim Então é isso que Eu demorei Para fazer as pessoas Entenderem Como é que se diz? Para não dar ouvido Até as pessoas boas Porque as pessoas Preocupadas mesmo Pelo lado bom Mas é ótimo E é por isso Que eu quis tocar Nesse assunto De fazer as pessoas Que estão assistindo Também entenderem Que a gente tira Essas férias E principalmente Sim, não E isso que você falou Amiga, aconteceu comigo Eu me sentia culpada Eu sentia culpa De não postar Entendeu? Fala, mas espera aí, gente Aí eu comecei a pensar assim Poxa, lá na minha empresa Eu como empresária Se eu tirar uma semana De férias Eu não posso sentir culpa De eu estar lá na praia Uma semana E não estar dentro do escritório Entendeu? Então tipo assim Eu pensei Não, eu não posso me culpar Para, Paula Não é uma obrigação É o seu trabalho Então você também Tem direito à folga Aí que eu comecei A conseguir Me aceitar Fazer o detox É isso que você estava passando Eu tenho certeza Ah não Eu acho o máximo É Não, hoje é mais tranquilo Hoje é mais tranquilo Mas é porque a gente Acaba também sentindo Falta, né Acho que um dia Já é suficiente É, não É um dia É um dia É uma coisa bem Vamos lá Eu coloquei A próxima pergunta, aliás O que para vocês Ela botou vocês Fideliza o público O que faz eles Quererem acompanhar Tudo que fazem O que que tu acha Que Que tu tem De diferencial Ou o influencer tem Que faz com que As pessoas Elas realmente Queiram ver a gente No dia de amanhã Sabe De repente Qual que O que Que é o teu propósito Com isso também Bom, eu acho que São mais ou menos Tem três coisas Que Que fidelizam o público Vamos falar assim Primeiro Você tem que entender O seu público E gerar um tipo De conteúdo Que ele goste Né Porque O meu público É diferente do seu Que é diferente Apesar de ter muitos Em comum, né Que é diferente Do outro E do outro E etc Então você tem que Entender o seu público Segundo Eu acho que Você tem que gerar Além do conteúdo De entretenimento Algum conteúdo Que agregue valor Para o seu público De alguma forma Ou conhecimento Ou de autoestima Ou um tema Que agregue valor Para o seu público E terceiro Eu esqueci O que que eu ia falar Amiga Tem mais uma coisa Eu selecionei Três coisas Para falar Ah tá E eu perguntei Do teu maior propósito O que faz O que te motiva De repente Ah não Sim A terceira coisa Que eu acho Que fideliza o público É você interagir Com o público A interação Entendeu Era isso Que eu queria falar Você realmente Responder Ouvir o seu público E ser você Para fazer isso Porque eu sei Que existem Muitas pessoas Que contratam Uma empresa E ela fica Responsável Por responder Algumas pessoas Ficam felizes De responder De receber mensagem Mas eu acho Que o público Que é realmente ativo Ele sente Quando é você Sim Sim Ele sente Que é real Então eu optei Por responder Menos pessoas Que a gente não consegue Responder todo mundo Mas ser eu Quem está respondendo Entendeu Isso eu optei Qual foi a outra pergunta Amiga E o que que te O que que te inspira Para todo dia Tipo amanhã O que que te faz Continuar nessa É eu acho Que o que mais me inspira É assim Primeiro É saber que A maioria das pessoas Está por uma causa Boa na internet Então assim A compartilhar Coisas boas Que eu acho Que é isso Que move a gente E além de compartilhar Coisa boa É incentivar as pessoas A serem pessoas melhores Principalmente dentro Da internet Porque a internet Deu A gente achou Que a internet Ia disseminar A informação Ela fez isso Mas também deu voz A muita gente louca Vamos falar Entre aspas Então muita gente Ainda não sabe Usar a ferramenta De uma forma legal Infelizmente Então eu acho Que quanto mais Informação legal A gente consiga passar E eu acho Que toda informação boa É informação compartilhada Então o que me move São as pessoas Que estão aqui comigo Que elas enchem a gente De carinho De amor E motivam a gente A estar fazendo o melhor Da gente aqui E a compartilhar Uma informação legal Com a galera Eu acho que é mais ou menos isso Show de bola Por isso que Paulista Sucesso na hora Nossa Mas eu dei uma desacelerada Esse segundo semestre Amiga Eu dei Assim Meu Deus Uma obra no apartamento Calma Eu dei uma desacelerada Aliás Eu acho Eu vejo isso Como um baita Conteúdo Em questão de Das pessoas Verem o processo Verem que É trabalhoso Verem a importância Do casal Pegar na mão Sabe De ter amor Meu Deus Com certeza As pessoas Quando elas forem Pensar em reformar Ou começar A dar esse passo Vão lembrar de ti Vão te perguntar Vão buscar informação contigo É A gente aproveitou A nossa escolha Da reforma Para gerar Esse tipo de conteúdo Realmente Existe É bem estressante Vai ter conflito Com seu parceiro Porque você vai estar Em caso de estresse Muitas coisas Para resolver Vai sobrar pouco tempo Para outras coisas Tanto para o lazer Quanto para No meu caso Eu tive Eu me preparei Para desacelerar Um pouco a minha vida Profissional Para eu conseguir Focar aqui Na minha vida pessoal Eu me preparei Financeiramente E profissionalmente Para isso Eu sabia Que ia dar Uma desacelerada Porque Apesar de ser Um conteúdo Muito legal Eu amo Eu assisto Esses programas Tudo em mão da hora Eu assisto tudo Mas Não é um Um conteúdo Tão impedido Pelo meu público Entendeu? Eu teria Outras coisas Para abordar Mas eu tive Que fazer uma escolha Então eu aproveitei Esse tempo também Para me programar Para o ano que vem Ah, mas os curiosos De plantão Não saem, né? Não O que vai acontecer? Como é que vai ficar O apartamento? Como é que foi A tua transição Paulinha De ser De trabalhar Na empresa Com a tua família E de ser De estar Influencer? Tu conseguiu? Tu sentiu falta? Em algum momento Tu pensou em voltar? Como é que foi? Eu senti falta De uma rotina Porque a gente Tem a rotina Do trabalho Em qualquer lugar Assim De empresa Dentro da empresa Eu senti falta Da minha família Também Porque trabalhar Em família É muito confortável Entre elas São pessoas Que você confia Plenamente Que elas vão querer Sempre o melhor Para a empresa Para você também Então fora Você fica um pouco Perdido, né? Então foi mais disso Que eu senti falta Mas eu abracei A nova profissão E eu amei Assim, no início Eu assustei De verdade Eu dei um colapso Mas depois Depois que eu me cuidei Aí eu comecei A amar Eu aprendi A lidar Com a loucura Que é a internet Aí hoje eu amo Eu fui uma transição Difícil Eu passei Perrengue Emocional Para adaptar E agora eu estou Graçando E é engraçado Que ninguém percebe O perrengue Pois é Eu, pelo menos Também não Às vezes Eu acho que vai tudo Tão meio que no automático Que a gente também Não vai colocando Isso para fora Porque eu Por mais que antes Eu já trabalhava Assim, usava a internet Aliás, para divulgar E já estava Um pouco mais adaptada Eu acho que até mais Que tu Porque eu acho Que tu não usava Nada de Instagram Não É, mas mesmo assim Para mim também Foi uma avalanche De informação Mas a gente Eu acho que Não botava tão Para fora Não, não tem como É tão engraçado Que a gente Hoje eu não tenho Mais esse medo Mas a gente fica Com tanto medo Do julgamento E do que vai acontecer E daquela massa Falando tanto de coisa Que você guarda Os sentimentos Assim, de uma forma geral Hoje não Hoje eu falo Estou nem aí Se a pessoa acha ruim Se acha bom E tal E bloqueio também E pronto É, não é bom Nossa, bloqueia a vida Viu, gente Coloquei a vida Viu, olha só Essa aqui Eu anotei o nome A Dayana Assis Ela comentou Só queria dizer Que amo vocês demais E gostaria de conhecê-las Vamos agradecer Teve várias pessoas Também que mandaram Que queriam conhecer Nós duas juntas Perguntaram Quando que a gente Vai se ver E aí teve uma pessoa Que perguntou Se a gente brigou E acho que é normal Várias pessoas Acham que as pessoas Brigam pós-reality Porque a gente se vê 24 horas de repente A gente não consegue Mais se ver E eu tive Algumas idas A São Paulo E a gente até Trocou A gente falou Mas, gente Não dava Realmente Eu acredito que agora Também com Paulinha E Breno De apartamento novo É, melhor Mas acho que vai melhorar Então, para as pessoas Entenderem que a gente Não brigou Que a gente está bem E Paulinha As pessoas perguntam Com quem que eu tenho Contato Eu falo Olha, não é contato De fala todo dia De mandar figurinha De bom dia De ursinho É, não Graças a Deus Mas as pessoas Assim que eu mais Nossa A primeira oportunidade Que eu puder ver Vai ser tu e Breno Viegas Também amo demais Ai, o Viega Teve aqui em casa Essa semana Jura? E é isso Gente Que está assistindo A gente está normal Nossa amizade está normal E eu sinto muita saudade Mesmo Das nossas Ai, eu também Amiga Depois eu quero Eu vou ter que te ligar Assim Para te contar Um tanto de coisa Que não dá para contar Na live Aceitem Coisa de amigo Pois é Eu quero saber Eu quero saber Se o visto Já está atualizado Pois é Eu quero te fazer Uma pergunta Mas agora você mudou Não Ainda não Ainda não Ah, é porque Eu estou Tão tanta gente Falando que você mudou Eu falei Não É porque eu volto Eu volto dia 24 de janeiro Então eu vou ficar aí Quase Você vai passar o natal aí Isso Aí dia 24 de janeiro Eu volto E eu fico carnaval no Brasil Então dá para a gente Meio que ir vendo Como é que vai ser aí E eu vou passar um tempo Em São Paulo Porque Ah, ótimo É, o boy é de São Paulo Legal Ah, então ele tem casa aqui Senão eu ia falar Para você ficar aqui Tem amiga Tem Daí a gente combina Fazer um churrasco Um dia na casa Ah, não Então tá Ai, ai Gostei E eu ia perguntar Mais uma coisa Ai, agora fugiu Ah, uma menina Botou assim, ó Tiago Leifert Está chamando Para a prova de resistência Corram Misericórdia Nossa, a gente ganha Eu estava sem as histórias Do Tiago Mas eu não vi isso não Não, eu estava falando Zoando Ah, Deus me livre, gente Não, 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 não Deixa a gente A gente já fez Muita prova de resistência A gente já se desgastou E a gente ia bem Nas provas Sabe que às vezes Eu não sei se é saudade Ou se Do que é das provas Assim, porque Era horrível A gente sabe, né O quanto que era horrível Só que ao mesmo tempo Aquela superação Faz falta, né Viver Não, eu sinto muita falta Eu sinto muita falta Foi uma experiência Muito legal, assim Eu curti demais Por mais louco que seja Os problemas Estresse, etc Mas foi muito Muito legal Eu curto muito Eu gostei demais Gostei demais Gostei demais E a pergunta Que todo mundo Muita gente me fez É o maior aprendizado Do BBB Falando, assim De, tipo Sair Eu acredito que agora Deu um tempo bom Para a gente refletir em tudo E aprender, né Tudo que aconteceu E tu consegue Resumir Em poucas palavras O maior aprendizado Bom, eu acho que assim Na verdade O que eu acho Que eu mais aprendi Foi o autoconhecimento mesmo Sabe Claro que lá A gente conversa sobre tudo Aprende várias coisas Mas eu acho que Eu me conheci Por inteiro Eu saí muito mais madura Madura Eu conheci os meus limites Eu conheci as minhas falhas Uma falha de pensamento Que eu tive Que, tipo assim Sabe Eu me vi assim Crua E nua De repente Entre aspas Assim E eu aprendi A me ver Por dentro mesmo Sabe Eu acho que A maior coisa Que eu tirei Do BBB Foi o autoconhecimento E eu saí de lá Muito mais segura Muito mais mulherão Fortaleceu É Eu sempre me achei Eu acredito Que eu tenho Muito lado criança Ui, voltou Eu tenho um lado Água Muito criança Eu adoro ter esse lado criança Sou mesmo Brinco Mas Às vezes Eu até me vejo Muito mais adulta Aquela parte da mulher Mesmo E eu fico imaginando Tu Que pra mim Já era um mulherão Não, mas eu sou Me besta também Amiga Mas é assim Mas é que a gente Amadurece lá Porque é muito perrengue E é muito sozinho Assim Por mais que a gente Faça amizade Por exemplo A gente fez amizade lá Mas é uma amizade Que ainda está um pouco superficial Porque você ainda não conhece Você conheceu a pessoa Puro inteiro Mas você não conhece Os valores dela Do lado de fora Você não conhece As referências de vida dela Isso tudo Conta pra amizade Né? Assim Os valores Se a conduta da pessoa Condiz com a sua Se o estilo de vida dela Condiz com o seu É E isso tudo Amadureceu na nossa amizade Depois Então lá Assim Foi crescendo Depois E lá dentro Acaba que a gente Por mais colega Que a gente tenha Amigo A gente sente um pouco Sozinho Sim Sim É estranho Né? Acho que ninguém Quem não participou Não vai conseguir entender A gente faz amizade Mas você está sozinha Ao mesmo tempo Assim Porque você está inseguro Com as amizades ainda Que você fez É meio louco Não sei É E por isso que eu falo Eu acredito que agora Vai fazer dois anos Daqui a uns meses É Vai fazer dois anos Botei dois anos E esse contato Que a gente está tendo agora É isso Pra mim Essa é a resposta Sabe? Independente do que vai acontecer Da distância que a gente esteja Eu sempre vou ter um amor eterno Uma gratidão eterna Pela nossa amizade Eu também Do que a gente viveu Durante No pós Do que a gente ainda vai viver Se Deus quiser Né? Não É uma experiência Que uniu a gente De uma forma Que é difícil Né? Assim É bem difícil Desvincular Eu acho que não tem como não Viu? É Vai aceitando aí Amigo E Breno Cadê? O Breno saiu O Leandro está aqui Aí o Breno saiu com ele Pra comprar carne Ah, manda um beijo O Leandro Seu primo É, meu primo Ele está aqui não Ele saiu com o Breno Ah, tá Eles pediram pra mandar beijo Pra vocês Mas eles saíram Pra comprar carne Diz eles Não sei como Que eles vão fazer churrasco Aqui no meio da obra Então, gente Eu nem estou preocupada Porque amanhã eu acordo cedo Então eu não vou nem estressar Ai, manda um beijo Pra eles E por aí Chegaram Eu vou falar nisso Acabaram de chegar Vou falar uma coisa aqui Dá oi E por aí Como está? Me conta as novas Como é que vai ser planejado? Tudo certo, amiga Também estou Nesse processo de amadurecimento De autoconhecimento Mas acredito que já tenha passado Turbilhão E agora estou muito mais Ups Vem cá Deixa eu abrir Eu tranquei a porta, gente Vem cá, gente Vamos aqui diretamente Da live Aqui Essas coisas ao vivo A gente quer ver o Breno O Léo Eu esqueci Que eu trajei Chegou na hora boa Vem pra casa De coisa Estou sentada bem aí Bom, você está pegando A minha estação Da live Já colocou a sacola de compra Aqui Pronto Ai, que saudade Ai, está muito bom Vai ser muito bom Você vem então No final de janeiro Para o Brasil E daí vai passar um tempinho Em São Paulo Aí nós vamos morrer De se ver Não, a gente se vê sim Ai, amiga Estou bem feliz De te acompanhar E ver que tu está Dando passos Em busca aí Dos teus sonhos Eu acredito que seja um sonho Por tudo que a gente viveu E que tu está evoluindo É isso que a gente quer ver É isso que eu desejo É isso que tu merece Então E eu estou morrendo de alegria Porque eu vi assim Falando de você Eu te acompanho aqui também Além da gente conversar Você escolheu um caminho Muito legal Para você trabalhar Com o seu público E de contato direto Eu vejo que você interage Muito, muito, muito Com a galera Inclusive em outras redes Não só aí Aqui no Instagram Então, assim Eu acho que essa é a maior Eu vou falar assim Eu admiro Porque eu acho que Essa é uma das maiores dificuldades Que a gente tem Conseguir Interagir E você está arrasando Eu estou acompanhando aqui É difícil Eu sei que é difícil Mas eu estou amando Acompanhar Amando ver sua evolução também Amando ver que o seu pessoal Também está É assim A gente vai organizando a vida Aos poucos Eu vi que você está muito feliz Está correndo atrás dos seus sonhos Está com alguém que está buscando As mesmas coisas que você Então, isso é muito legal Ter alguém acompanhando a gente Então, eu Eu te desejo Um dia melhor que tem na vida E eu quero você logo aqui Para a gente fofocar Poder falar Asneira Não dá para falar na live É Ai, eu fico emocionada Ai, amiga Você está muito linda Obrigada Até mesmo Gente, não tem como não amar a Jéssica Viu? Ah, tem sim Quinto muito Todo mundo tem um lado Que dá para ser odiado Não é tudo certo É verdade Gente, é verdade Mas é isso que torna a gente ser humano E o que importa é a gente Buscar as pessoas que nos fazem bem É verdade As pessoas que Eu não digo nem pessoas mesmas Que não são compatíveis com a gente Deixa outras pessoas de lado Busca as pessoas que Que nos querem bem Que nos fazem bem Por isso que eu tento sempre É Manter a tua amizade Mesmo de longe Ai Eu te amo, amiga Estou morrendo de saudade Ó Você vai continuar batendo papo com o povo aí? Vou desligar Vou bater um pouquinho de papo Mas já vou desligar também Tá bom Não vou chegar muito perto Porque eu estou gripada Ah, para não pegar Está certo Isso Fica com Deus Depois você me chama lá no WhatsApp Tá Manda um beijinho para a galera E bom churrasco Obrigada, amiga Beijo Amém Beijo Tchau Ai meu Deus Está carregando Pronto E o coração Gente, eu estou Tipo Meu Deus Eu acho que eu estou assim Como se eu fosse Aquelas fãs Que não conheceram ainda A Paula E conhecem Já vem para a live Sabe quando a pessoa chama a gente Para a live Eu estou tipo Essa pessoa Foi real Não foi real Foi legal O que eu falei Travei Ai, gente Paulinha demais Tenho um carinho muito, muito grande Muito sincero por ela E é muito bom ver Tem muitas pessoas que torcem pela nossa amizade também Então quero agradecer a todo mundo Que torce pela nossa amizade Que acompanhou desde o BBB E acompanha ainda Vamos marcar o nosso encontro No apartamento novo Para o chá de casa nova Vocês podiam me ajudar a escolher um presente Fazer aqueles kits Que tu vai abrindo E vai tirando um monte de coisa E o presente não chega nunca Vamos bolar Uma surpresa Pessoal, obrigada Por ter participado Aproveitando que a gente falou Sobre influencer Eu falei com a Paulinha Ela conta um pouquinho Do trabalho dela Como influencer Vocês viram O quanto que ela também ama Fazer o que ela faz E eu sei o quanto que tem pessoas Que gostam também Que querem saber sobre influencer Eu tenho um grupo no Telegram Então quando sair daqui Vocês podem acessar Na minha bio Tem o Linktree Vocês vão clicar no Linktree E vai ter a opção lá De entrar no grupo do Telegram Que lá eu falo sobre influencer também Sobre influencer digital Tá bom? Então é isso Eu vou encerrando a live Muito obrigada A todo mundo que ficou Agora eu vou cuidar da minha gripe Tomar um benegripe com café E quinta-feira Eu volto Às 8 horas Pra falar sobre relacionamento E eu vou escolher um tema específico Sobre relacionamento Fiquem de olho Quinta-feira Boa noite Tchau, tchau 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 Tchau